Boas malta, sejam bem-vindos à minha casa de férias. Então, já usaste o código INACIUNASALVERDE? Se não usaste, não sei de que é que estás à espera. Não te esqueças que tens um link afixado nos comentários a usar o promocode INACIUNASALVERDE. E o que é que tu ganhas com isso? Muito sim. 100% de valor em bónus até 500€, se fizeste no teu depósito. Ou seja, se depositares 50€, recebes 50€ em bónus. Não te esqueças que agora tens uma nova cena que é a BET- GET-DASH, se tu fizeste a tua primeira aposta de 10€. Recebes 10€ e tens também 100 free spins para gastares no casino online. Agora, eu vou continuar a usufruir aqui da minha casinha de férias e tu tens que usar o promocode INACIUNASALVERDE. Não te esqueças que a Sol Verde é 100% legal cá em Portugal e tens que ter mais de 18 anos para jogar. E agora sim, vou desfilar um bocadinho. Malta, sejam então bem-vindos à minha casa de férias. Quando eu digo minha, é minha e dos meus pais, porque está aqui muito trabalho. Isto já foi um trabalho de 2 anos e ainda não está 100% completo, mas está ali na reta final, 99%. Aqui temos um estacionamento em que podem facilmente estar 3 carros, como podem ver tem aqui 2, conseguem meter aqui mais um. E agora eu quero-vos levar para dentro de casa para mostrar realmente como é que é a minha casinha. Pessoal, antes de entrar, convém tocar a campainha para ver se está alguém, acho que não está ninguém em casa. E vamos então entrar na minha casinha. Sejam bem-vindos, estou aqui à minha casa. Aqui temos cozinha, suíte e sal. Bora lá. Esta é então a sala aqui da casa. E ainda há algumas coisas que nós queremos modificar. Uma delas é o sofá, mas como eu vos disse, nós estamos na reta final, ainda estamos a comprar mais algumas coisinhas. Mas eu quero que vocês vejam e apreciem, porque vocês vão ver fotos como é que isto era antigamente. Isto não tinha nada a ver com o que está aqui. Está-me uma cena diferente, eu adoro como isto ficou. Nós decidimos fazer o seguinte, juntar o moderno, o estilo moderno e o estilo rústico nesta casa, porque não fazia sentido esta casa ser toda moderna, mas sim puxar um bocadinho o estilo rústico, porque aqui na aldeia, isto é uma aldeia, e é tudo assim mais ao rústico e nós decidimos fazer isso. Agora vamos passar aqui para a cozinha. Aqui na cozinha, nós também ainda queremos modificar algumas coisas, mas basicamente está feita. A única coisa que por acaso, até bem amanhã, é o frigorífico. Vamos comprar um frigorífico novo. Mas como vocês podem ver, eu acho que está uma cozinha top. Tem tudo o que vocês precisam para a casa de férias, para estarem aqui. Eu quero é que vocês vejam as fotos como é que isto estava, porque para vocês terem noção, aqui era tipo um fogão em pedra, uma cena gigante com pedras de 500 kg. E não estou a brincar, pedras de 500 kg. Tinha aqui um fumeiro, isto aqui era tudo preto. Uma coisa que eu adoro na cozinha e na sala, é este promenor aqui. Isto aqui não fomos nós que fizemos, isto já era mesmo da casa. Então, acho que dá um aspecto muito, muito bonito e incrível a esta nossa sala e cozinha. Agora, vamos passar para a suite principal desta casa, que é aqui em cima. Bora lá! Aqui é então a suite principal e vocês vão ficar assim um bocado à toa, porque nós tivemos assim umas ideias diferentes, tanto eu, como o meu pai, como a minha mãe. Nós somos assim um bocado, estão a ver? Um bocado tolos da cabeça. Fizemos aqui o quarto, suite principal, e aqui tem a zona da casa do banho. Não tem porta, não tem vidro, não tem nada. É tudo open space. É uma cena diferente e quisemos fazer realmente isto de uma coisa diferente, para dizer assim, ok, mais nenhuma casa tem isto. E o promenor que eu mais gosto aqui? Acho que dá para perceber. Estar aqui a tomar banho neste chuveiro e ter aqui estas plantas todas, pessoal, esqueçam, é uma sensação muito incrível e diferente. E poder estar a olhar lá para a frente, ver o rio, estar aqui e ver as plantas, isto tudo, é uma cena muito, muito fixe. Agora, um promenor também muito engraçado, é quando vocês saem por aqui, não é? Vocês depois podem abrir aqui a porta e vêm para a baranda, que também na sala vocês têm acesso. Seguimos cá fora. Temos aqui uns banquinhos para estarmos aqui no chile, tomar uma xixa, beber uma gazela, o que quiserem basicamente. E depois temos esta mozinha aqui, que foi o meu pai que fez também, Madeira, com 100 anos já, e acho que está perfeito para 8 pessoas. Chega perfeitamente, porque esta casa é um T4, e nós vamos deixar vir 8 pessoas para aqui, e esta mesa é mais do que suficiente para estas pessoas todas. E eu acho que está um espaço muito bom para estar aqui a comer. Também tem este toldozinho, está-se mesmo muito bem. Agora, o que eu vos vou mostrar, vai ser os outros 2 quartos e mais uma casa bem. Por isso, vamos aí. Vamos então para a parte de baixo da casa. Na parte de baixo da casa nós temos mais 2 quartos e uma casa de banho, que é o que vamos ver agora. E vai ser assim outra casa de banho XPTO, e vocês vão ver. Esta é então mais uma casa de banho. Eu acho que está muito, muito fixe. Mais uma vez digo, rústico, moderno. Eu acho que ficou literalmente lindo. Estes pormenores do balcão, isto tudo foi o meu pai. Ele também é um engenhocas, tenho que dizer. E eu acho que está lindo este espelho. Isto aqui, para quem não sabe, isto vai ser para pendurar toalhas, mas isto aqui era para espetar os porcos. Isto é só uma parte, mas já. E este pormenor aqui, da janela, eu acho que está mesmo lindíssimo. Ou só está aqui a tomar banho, parece que está, sei lá, no Havaia ou algo do género. Está mesmo muito, muito fixe. Digam aí o que é que vocês acham. Coisas que mudavam, o que é que realmente acham da casa, se está a 5 estrelas, se está a 10 estrelas. Comentem aí. E agora vamos passar aqui para os 2 quartos. Aqui não são camas de casais, são aquelas camas individuais, mas podem juntar, porque não há problema nenhum. Este é então, mais um quartinho. Temos aqui também coisas para as pessoas colocarem as malas, a roupa e assim. As camas. Escolhemos o rústico, mais uma vez. Esta cama aqui, isto são mesmo camas antigas. Estas camas têm mais de 100 anos. Por isso, eu acho que dá mesmo para perceber que é antigo e também tem acesso lá para fora, que nós vamos no outro quarto, porque é igual, vamos sim naquele quarto. E eu acho que está um quarto simples, agradável para estarmos, espaçoso. No futuro, nós vamos querer também meter televisões em todos os quartos. Isso é uma coisa que também ao longo do tempo vamos fazer. Mas agora vem um dia e vamos passar para o outro quarto. E vamos então aqui para o nosso terceiro quarto. Mais uma vez, é basicamente a cópia daquele quarto. Um bocadinho mais pequeno, tudo rústico. Continuamos também aqui com um suporte para colocar a roupa. Como eu disse, no futuro vamos querer meter aqui também uma televisãozinha para os nossos clientes. E agora, como eu disse, daquele lado é exatamente igual. Temos acesso lá para fora. E temos aqui este spotzinho que no futuro também vamos meter aqui uma amezinha para nós todos estarmos aqui. Se quiserem comer cá em baixo, se não quiserem estar a comer lá em cima, podem comer cá em baixo. Ou simplesmente para estar aqui. Eu acho que está um espaço lindíssimo e que realmente é agradável nós todos estarmos aqui. Mas eu agora quero-vos mostrar o quarto em que eu e a Joana estamos, que é o único quarto que não tem acesso à casa. Tipo, é um bocadinho à parte. Mas nós decidimos não ter acesso para deixar mesmo tudo como a casa estava. Isto da casa era assim e nós basicamente só tirámos o miolo da casa e construímos novamente, mas sem mudar muito a estética. Agora venham daí porque é já que é esta porta. Esta é então mais uma casa de banho. Como vocês podem ver, acho que é uma cena fora do comum. Realmente está lindíssimo. E este quarto? Também ainda está muito simples. Ainda falta ali só um armáriozinho, mas nada demais. Este já tem televisão. E é um quarto muito simples que acho que é agradável, é espaçoso. Tem mais que espaço suficiente para todos. Temos também este promenorzinho da luz para mostrar mais a pedra. Eu acho que está realmente muito, muito bom. A câmera é super boa. Não sei o que liga. Isto foi um processo muito longo. Nós já comprámos a casa há dois anos atrás. Ao longo destes dois anos que andámos a restaurar aos poucos. Para quem não sabe, eu também trabalhei na construção civil. Eu trabalhei com o meu pai na construção civil. Nós viemos para aqui durante muito, muito tempo. Foi aqui que eu me estourei literalmente todo. Foi aqui que eu ganhei aquela pubologia que muitos de vocês sabem. E infelizmente tive que parar durante oito meses. E durante oito meses basicamente não ajudei os meus pais. Muito trabalho está aqui feito. Acreditem que é muito trabalho. Vim a casa aqui é cerca de uma hora e tal de caminho. Vi para aqui todos os dias. Custou imenso. Trabalhar aqui custou imenso. Mas agora ver a casa assim é mesmo muito gratificante. E estou super orgulhoso tanto de mim como dos meus pais. Principalmente dos meus pais, como é óbvio. Porque isto é muito também pelo esforço deles. Outra curiosidade que eu quero que vocês saibam é que se um dia vocês quiserem vir aqui. Eu vou deixar aí um link de um e-mail que vocês podem contactar. Nós ainda não estamos a alugar 100% a casa. Mas isso vai acontecer. Mas se tu tivés interesse aí desse lado. Podes mandar e-mail a dizer que tens interesse. E no dia em que a casa estiver totalmente pronta e totalmente direitinha para tu poderes vir cá. Nós reenviamos um e-mail a dizer que a casa está pronta e que tu podes vir deslocar cá. Porque esta casa é uma casa de férias. Nós queremos toda a gente aí desse lado. Venha experimentar a casa. Venha passar aqui uns dias. Mas agora ainda não é possível. Mas no futuro será. E nós vamos enviar e-mail às pessoas que enviarem e-mail para nós a dizer que querem vir cá a casa. E depois quando vierem cá e se perderem. Basta dizerem assim. Olha, desculpe-se, faz favor. Casa Sobreiros. Onde é que é? Toda a gente aqui na aldeia vai saber qual é a casa. Porque esta casa já é muito conhecida aqui na aldeia. Casa Sobreiros é aqui a nossa casinha. Agora vamos passar ali para a parte da piscina. Porque é a parte melhor da casa. Eu nunca pensei na vida ter uma casa com piscina. E tem. Tipo, é incrível. Venha daí e vamos ali dar um mergulhinho à piscina. Às tantas. Se calhar. Até a próxima. Pessoal, esta é então a nossa piscina. Tipo, esta piscina é muito grande. Muito grande. O moto está ali. Acho que se quer afogar o homem. Está ali só a desfilar. Temos ali também as marias que já estão a apanhar sol. Que elas só querem apanhar sol. Nas nossas espreguiçadeiras. Esta relva é incrível, pessoal. Esta relva é mesmo muito, muito boa. Nós não facilitamos na relva. Se vocês depois também quiserem fazer os vossos grilhadinhos. Podem fazer aqui nesta churrasqueira. Também não facilitamos na churrasqueira. Para vocês fazerem aqui grandes churrascos. Estarem a desfilar com o vosso pessoal. Temos aqui a boia do Mota. De nada do Salvador também. Já sabem. Podem também depois, antes de vir para a piscina. Tomar aqui um banhinho. Para depois dar aquele saltozinho para a piscina. Tudo rústico. Mais uma vez, nós juntamos o rústico e o moderno. Eu acho que a casa está mesmo muito, muito boa. Eu depois, ao ver o vídeo e ver as fotos antigas. E vocês verem as fotos antigas. Eu acho que vocês vão ter uma perspectiva totalmente diferente de como é que era a casa. E acho que realmente, pá, não sei. É um sonho de casa. E estou mesmo muito contente por isso tudo. E agora está mesmo a merecer um mergulho assim. Está mesmo a merecer. Mais uma vez, sejam bem-vindos à minha casa. E bem pessoal, já caiu a noite. E como vocês podem ver, sintam a vibe da casa à noite. Na piscina. Esta luz assim ao longo da casa. Tipo, está qualquer coisa. Está mesmo lindíssimo. Depois nós temos luzes solares. Que quando passamos, acende a luz mais ali para a zona do fundo. Que assim as luzes não estão sempre ligadas. Pai, eu acho que a vibe da casa está simplesmente incrível. Eu adoro a casa. E espero que tu aí desse lado também gostes. Uma coisa que eu também não falei foi. Aqui perto da casa. Se tu tivés interessado, isso é muito fixe. Que é, nós temos o rio a 5 minutos daqui. A pé. Podes ir. Estão a acabar a praia fluvial. Tem um parque. Tem trilhos aqui. Tem, acho que são 12 trilhos que temos. Tem um mesmo atrás aqui de casa. Que podes fazer. Temos também uma cascata. Mas que no imbedo é muito mais fixe de ver. Porque a cascata realmente fica cheia de água. Uma cascata aqui perto. Porque há mais cascatas aqui por se ver de voga. Que podes ver. E agora só me resta pedir que vocês deixem aquele like. Ativem o sininho. E subscrevam o canal. Obrigado mesmo por todo o apoio. Estamos quase aí nos 18 mil subscritores. Uma meta incrível. Estamos juntos. E vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.